Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E você que é novo por aqui já sabe né, não se esqueça de se inscrever e também deixar esse joinha pra gente aí que é muito importante Galera, combustível tem tido um aumento em vários lugares né, tá ficando muito caro aí combustível, tá ficando inviável aí pra você tá rodando diariamente aí com o seu veículo Mas galera, eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo algumas dicas de que você pode tá fazendo pra que isso venha melhorar galera Então é muito importante você seguir essas dicas e é umas dicas muito óbvias, eu acredito que a maioria do pessoal que tem carro já sabe disso galera Mas é bom a gente sempre tá sempre lembrando e tentar fazer, porque galera, eu tenho feito isso e eu tenho tido bastante resultado galera, positivo Então vale a pena, vale a pena você seguir aí algumas dicas Aqui no canal tem um vídeo que eu falei no Yaris, de como você pilotar o Yaris Galera, muita gente ali teve bastante resultado positivo aí na economia do carro andando daquela forma Mas existem outras dicas, que é isso que eu vou passar aqui nesse vídeo agora e eu espero que ajude você de alguma forma aí Aqui na minha cidade, olha lá, já passou, posto não é nem de bandeira, a gasolina ali tá R$ 7,04, tem posto que tá R$ 7,30 Então galera, gasolina tá muito caro, o etanol já não compensa por estar equivalente aí o preço da gasolina Então não tá compensando muito a gente tá usando etanol Começando galera, pela manutenção do carro Eu canso de falar, é bastante importante, a gente tá bem atento aí à manutenção dos carros galera É verdade Por exemplo galera, você vai trocar óleo, faz uma revisãozinha básica, vê como é que tá as velas do seu carro Se tá tendo um funcionamento legal, se as quatro velas estão com funcionamento ok Se o seu carro usa cabo de vela né, ou até mesmo bobina, uma de cada vela É bom sempre você tá checando, ver se tá tudo a funcionamento, tá tudo ok Na hora que você for trocar o óleo também galera, troca o filtro de ar do motor Eu vejo muita gente economizando um negócio de R$ 30,00 e não troca um filtro de ar do motor, um filtro de combustível Isso você vai ver aí no resultado, a autonomia do carro Particularmente, eu sempre fiz isso galera, eu troco e eu vejo aí, meus carros são bastante econômicos galera Né, manutenção em dia, óleo quando eu vou trocar, eu sempre boto um óleo de original Recomendado aí pelo fabricante, né, porque tem muita gente que troca o óleo, bota um óleo com maior viscosidade e tal Cara, não faça isso, troca, bota o óleo original do seu carro, não fique inventando não Como vocês podem ver, ó, aqui o computador de borda aqui do Corolla marca 12KM por litro aqui dentro da cidade Galera, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no painel, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó 12KM, eu acredito que não faça isso não, mas digamos que faça uns 11 ali, 10,5, 11 galera É o que esse carro faz aqui dentro da cidade, eu andando dessa forma Calibragem dos pneus galera, vai abastecer Pé de frentista aí, você que é mulher, às vezes não gosta Às vezes nem sabe também calibrar ali, ah, eu não sei calibrar, beleza Então pede o frentista pra conferir a calibragem dos pneus semanalmente E manter a calibragem correta ali, indicado pelo fabricante Pra que os seus pneus comem um lado nem o outro O importante também é você ver o balanceamento das suas rodas, o alinhamento da suspensão Galera, isso tudo influencia no consumo do carro Ficar atento aí a esses itens básicos do carro aí Pra que o carro venha a funcionar ali perfeitamente Ah, Daniel, você fala aí, seu carro faz isso porque você mora aí numa cidade de plano Beleza galera, eu concordo, aqui é uma cidade de plano, aqui não tem morro Planície, dificilmente eu vou pegar uma subida Um carro desse aqui 2.0, fazendo 11 na cidade Digamos que se tivesse morro aí, fazia 10, 9, que tava bom também Outra coisa também galera, é você andar com peso desnecessário no carro Evita andar com peso desnecessário Eu vejo muita gente aí com porta-malas chapado de coisa Tem gente que bota grade de bicicleta, não tira Andando com peso desnecessário no carro, isso influencia no consumo também Então tira aquilo que você não vai usar Eu particularmente, as vezes aqui eu uso galera E as vezes eu uso, eu não vou negar não Tem garrafa de álcool ali, tem garrafa de álcool lá atrás Tem garrafa de álcool aqui também, não sei se dá pra vocês verem As vezes o baú aqui tá cheio de coisa Porta-malas tá cheio de sapato da esposa De chuteira, de... Ah, tá um monte de bagunça Mas eu tiro galera, as vezes eu tiro Porque eu sei que isso vai pesar e vai influenciar aí também no consumo do veículo Então fica atento aí que isso influencia sim galera Eu tenho feito isso, tenho visto isso na prática aqui nos meus carros E eu tenho visto um bom resultado Então vale a pena você testar aí, hein Vai por mim Você observa a forma de como você está dirigindo Infelizmente galera, você vai ter que mudar aí alguns costumes Evita de aceleragens bruscas, freagens bruscas Ó, trânsito tá parado? Tira o pé do acelerador aqui, deixa o carro ir Normalmente ele vai parando, entendeu? Não precisa você deixar pra parar em cima Pra que você venha acelerando forte E aí, consequentemente, gastando combustível Então evita aí o trânsito também Tá fechado, tá parado Já tira o pé do acelerador Deixa o carro fluir, entendeu? Vai sair também Deixa o carro... Principalmente você que usa o carro automático Vem cá pra Dayana aqui Já estou aqui embaixo Então galera, tenta sempre antecipar o trânsito O trânsito tá parado, o sinal Tenta sempre antecipar isso Isso influencia no consumo também Fica ligado aí nessa questão de pilotagem Dessa forma também, galera Existem alguns carros também que tem N-start Eu não gosto de carro que tem start-stop Esse é meu ponto de vista, minha opinião Muita gente me pergunta O carro com start-stop é mais econômico Por ele desligar no sinal Galera, eu não gosto, tá? Eu não tenho aqui no meu carro E se eu tivesse, eu desligava Eu não usava esse sistema Eu acho que a longo prazo aí Isso vai acarretar um problema aí No sistema de alternador aí do carro Mas esse é um assunto pra um outro vídeo Não vou entrar em detalhe aqui não Se você já pensou, o carro Toda hora a gente tá parando o carro de liga Toda hora, toda hora o carro tá ligando Então eu acho um desgaste prematuro aí A longo prazo Então, eu particularmente Eu não usaria E eu não sei se ele teria Valeria a pena aí Essa economia Outra coisa também, galera Adameu, andar sem o ar-condicionado aí Ele vai ter uma maior economia Vai melhorar a economia do carro Galera, eu sinceramente Deixa eu tirar o carro aqui Acho que a galera quer entrar aqui Deixa eu ver Ainda tá vindo ali Vamos lá que eu acho que o cara quer entrar ali, né? Dá um oi pra galera aí Oi Oi Deixa eu sair aqui, rapaziada Eu continuo falando com vocês aqui Então, galera Como eu ia falando pra vocês Eu não abriria mão De um conforto desse aí Que eu acho um conforto bobo Ah, Adameu, eu vou desligar o ar-condicionado Pra economia de combustível Se você também ser tão radical Eu viajando aí Eu posso ir com o carro Com o ar-condicionado desligado? Galera, você pode O carro é seu Você pode fazer o que você quiser Eu acho que você Usar o ar-condicionado na estrada Também Traz uma boa economia no carro Porque Você tá andando com os vidros fechados Isso automaticamente A aerodinâmica do carro Vai melhorar Então Consequentemente O carro vai ficar mais leve aí Na rodovia Se você abre os vidros Tende a prender mais o carro Então Eu acho que Não vale a pena Você andar sem um ar-condicionado E dentro da cidade, galera É uma economia aí Você abrir mão De um conforto desse aí Que não vale a pena Então Seguindo as outras dicas Que eu passei pra vocês aí Provavelmente vai funcionar Bem melhor E a questão de combustível Me perguntaram também Se vale a pena Usar etanol Etanol Atualmente, galera Não vale a pena Por ele estar equiparado Preços Com a gasolina Por exemplo Aqui no estado do Rio de Janeiro Gasolina aqui já tá R$ 8,750 Aqui na minha cidade Tá R$ 7,30 Eu não sei como é Que é nas outras regiões Você tem que ver se vale a pena Tá pelo menos R$ 2,00 abaixo da gasolina Pra valer a pena Então atualmente Eu acho que não vale a pena Usar etanol Mesmo que a gasolina Seja um combustível Mais sujo, galera Mas mesmo assim Ela é um combustível Que vai trazer Uma maior autonomia Então continua na gasolina Verifica aí Como é que tá o preço Na sua cidade E continua com a gasolina Aí que Etanol Não tá valendo a pena E rapaziada Pra nós finalizar aqui Essas dicas Também você ficar atento aí A velocidade da via Tá Se você tem um carro aí Ah, Damião Se eu tiver um Corolla Eu vou andar a 110 por hora A 120 por hora A 100 por hora Na rodovia Rapaziada Rapaziada É aquilo que eu costumo falar O carro aqui Ele é bastante econômico Ele tá fazendo aqui 11 na cidade Mas se eu quiser Que ele ande Que ele vire um carro esportivo Ele vai andar Ele vai fazer o que eu quiser Porém ele vai gastar Eu tenho que pagar por isso Nada na velocidade da via Que isso também traz pra você Uma boa autonomia Isso traz um bom consumo aí E mesmo porque As nossas rodovias hoje Em 110 Em alguns trechos 120 Não passa disso Então não tem porque Você tá andando aí De pé fundo E o carro esguelando Consequentemente Vai sempre gastar Muito mais Serve também Pra carro manual Também é a mesma coisa Entendeu? Não adianta Você tá andando Com o carro esguelando Aí passou a primeira Passou a primeira Aí o carro esguelando Contra giro lá em cima E depois a segunda E terceira Não galera Vale também Pra carro manual Fica atento aí Tenta passar as marchas De acordo com o motor Vai subindo o giro ali Chegou Nem chegou 2 mil giros Você passa a marcha ali Que você vai ver Que você vai ter Uma boa economia no carro Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Você que não é inscrito no canal Já se inscreva aí Já curte Compartilha Você que é novo aí Deixa esse joinha Pra nós aí E segue a gente no canal Pra mais dicas aí E até os próximos episódios Tamo junto Valeu Fui